Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caros colegas, como vimos no decurso desta audição, o Governo está a desenvolver, e a equipa da Justiça em particular, uma agenda que visa a aproximação da Justiça aos cidadãos e restabelecendo, no fundo, ou repondo sentimentos de confiança, através de melhorias no sistema de gestão judicial, com mais meios, a questão do desconstitucionamento dos tribunais, a redução objetiva das pendências, como ficou aqui também expressamente exemplificado na audição, bem como a simplificação, a desmaterialização e, no fundo, a concretização do programa Justiça Mais Próxima, que saudamos e que valorizamos. Mas há também uma matéria que precisa de uma Justiça Mais Próxima, a violência doméstica e a violência de género e o seu combate sem tréguas, tendo em conta que sabemos agora os números de 2022 e tivemos cerca de 28 vítimas mortais, 24 mulheres, 4 crianças e, portanto, foram registadas 30.389 ocorrências, portanto, um dos valores mais elevados dos últimos tempos. E, portanto, é fundamental que este combate seja um combate de toda a sociedade, de todos os agentes, para o qual teremos todos convocados e é um trabalho que sabemos integrar, transversal, de mainstreaming, que passa pela Justiça, pela Administração Interna e por um conjunto de áreas, desde a saúde à área da educação. Em concreto, a Sra. Ministra, no seu discurso, teve a ocasião, na altura do ano judicial, teve a ocasião de referir a importância da cobertura integral do território pela Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Valência Doméstica. Em 2022, de facto, aplaudimos o funcionamento dos Diap na comarca de Braga, Coimbra, Lisboa-Oeste, Norte, Lisboa e Faro, desde Gave. E, portanto, a perspectiva será de dois por ano e gostaríamos, no fundo, de densificar e que pudesse densificar esta mesma perspectiva. Ainda gostaria de referir a importância do tratamento dos agressores, do programa deste tratamento, que integra agora 3.078 pessoas, muitas delas em contexto profissional. O que é que nos pode dizer também sobre isto? Bem como a importância da vigilância eletrónica e da proteção por tela existência. Por último, senhora, portanto, que o seu tolerância é julgados de paz. O que é que podemos esperar da expansão desta rede, que conta com 25 julgados de paz e que é muito importante este trabalho com os municípios portugueses. Muito obrigada.